Autismo em mulheres é mais difícil de diagnosticar? Como que nós podemos identificar o masking? Vem comigo, que esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Recentemente, as pesquisas têm nos mostrado uma visão mais clara das diferenças neurobiológicas e clínicas entre homens e mulheres com transtorno do espectro autista. Primeiramente, é importante reconhecer que a disparidade na prevalência de TEA entre homens e mulheres é menor do que se pensava anteriormente. No entanto, isso não significa que o autismo em mulheres seja menos significativo ou menos desafiador. Uma das razões para o diagnóstico tardio ou não realizado em mulheres é a tendência de os sintomas autísticos em mulheres serem diferentes daqueles observados em homens. Enquanto os estereótipos de autismo em homens podem ser bem conhecidos, os sinais em mulheres podem ser mais sutis, o que leva a uma compreensão menos imediata. O viés masculino associado ao TEA contribui para o desconhecimento e subdiagnóstico em mulheres. Muitas vezes, os profissionais de saúde podem não associar imediatamente os sintomas em mulheres ao espectro autista, levando a um tratamento inadequado ou à ausência dele. Mulheres autistas frequentemente enfrentam dificuldades sociais e podem apresentar condições de saúde mental complexas, como TDAH ou depressão associado. Mesmo quando as características de TEA não sejam evidentes, é essencial investigar a possibilidade de autismo e encaminhar para avaliações neuropsicológicas. Um diagnóstico preciso não só facilita a compreensão dos desafios únicos enfrentados por mulheres no espectro autista, mas também aumenta o acesso a tratamentos específicos. Além disso, alivia o ônus emocional, muitas vezes associado à falta de compreensão do TEA. Por isso é importante quebrar os estereótipos e compreender as nuances de autismo em mulheres. A sensibilização, a pesquisa contínua e uma abordagem inclusiva na prática clínica são fundamentais para garantir que todas as pessoas, independentemente do gênero, recebam o apoio necessário. O diagnóstico precoce é a chave para desbloquear oportunidades e melhorar a qualidade de vida de meninas e mulheres no espectro autista. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Você, mulher autista, teve diagnóstico tardio? Compartilhe a sua história aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!